Olá, Pai e Senhor, tudo bom? Benção de Deus, estou aqui para desejar uma semana abençoada e já deixar uma palavra para abençoar a sua semana, amém? Você que está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo ao meu canal, Pastora Carol, compartilhando bem, se inscreva, deixa seu like, esteja comigo nesta missão de levar o amor de Deus para mais longe, para que mais vidas sejam abençoadas. E a palavra da semana está em 1 Tessalonicense, 19, 5, onde diz, não apagueis o Espírito. Nós que somos filhos escolhidos de Deus, queridos, nós não podemos viver uma vida somente natural, mas nós devemos sempre lembrar que o Espírito Santo de Deus habita em nós. E quando Ele habita em nós, queridos, Ele se liga ao nosso Espírito e aí sim nós temos a vida de Deus em nós, então não deixe que a presença de Deus se apague dentro de você, não deixe que o Espírito Santo de Deus se apague dentro de você, mas neste dia e para esta semana e para todos os dias já ativa o Espírito Santo de Deus sobre a tua vida e tenha uma vida abençoada. é o que eu te desejo nesta semana, em nome de Jesus. Amém? Fiquem na paz, um grande beijo.